e aí pessoal vídeo rápido aqui é para quem está com dificuldade de evoluir hp certo e ainda não se ligou nisso eu sempre eu sempre friso a mesma coisa faça o percentual mais barato por exemplo seu foco é hp então procure aqui na faculdade aqui e na torre 6 aonde em qual livro em qual aba tem o hp mais barato vá lá e faça primeiro ele e vá sempre nessa jogada de fazer o hp mais barato certo e o toque eu ia dar apesar de já ter vídeo aí no canal mas é sempre bom relembrar esse livro tanto da conquista do reino certo quanto o do mar é esses percentuais aí funcionam fora também certo não só funciona lá dentro não ou da veia mineral também beleza então apesar de ser um livro específico para um determinado evento ele funciona fora também eu pelo menos quando subo 1% aqui o porcento continua funcionando aqui fora aparece no relatório é bem aqui tem a royal certo os percentuais que você compra aqui na royal também funciona também funciona também certo então sempre procuro mais barato ignore se é de um evento específico ou não porque na prática eu vejo funcionando em tudo certo a gente tava aqui atacando os caras no campo antigo aqui é meu hp aqui com os buff ativado certo fantaria 407 cavalaria 375 arco 313 carros 293 mas eu tô subindo agora arco e carros tem muita ciência aqui level baixo aqui ó que dá para subir enquanto essas aqui estão no 9 ó infantaria e cavalo daqui ainda vai no 5 e no 4 eu vou subir essas agora de arco e de carro porque já tá um absurdoamento caro isso aqui 500k por 4 por cento valeu é isso aí galera quem tiver com dificuldade sobre hp e para quem ainda não assistiu tem um vídeo aí no canal o guia definitivo de hp certo onde eu mostro todos os lugares naquele tempo que tinha para subir hp certo aí você faz aquele lá primeiro seguindo essa estratégia que eu falei aqui no começo do vídeo faz sempre o percentual mais barato porque assim você consegue manter a ciência sempre rodando valeu